Agora é o horário do turno do Ferreira, velho. Aquele prato ali a gente não vai comer não, né? Aquele prato ali a gente não vai comer não. Eu vou sim. O que sobrou aquele prato? Se tem arroz, macanão... Eu vou comer aquele prato. Sobrou o canto? Ele dá bondo aí, Bim. Que sobrou? Que sobrou o canto? Que sobrou o canto? Que sobrou o canto? Tá porra, essa arma aqui... Que isso? F*** Lá, 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 Lá! Eeeeeeeeyyyyyy Eu achei a baseada! Deu nois! Tem um Gb, picante. Tem chamada, tem Celana, velho. Verdura. Certo Ha 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 Mente de queu Eu não tenho medo de fazer isso Eu também não posso fazer isso O que é isso? 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 O que é isso?